...na segurança vai ser uma bomba nas costas para ter que responder ou pode ser uma liga? Eu não vou querer torcer para a desgraça do Brasil para dizer que eu sou salvador da paz. Eu quero que o Brasil, que o tema resolva hoje o problema do Brasil. A minha opinião sobre a intervenção, eu votei favorável, mas a intervenção meia sola. Como disse aí o general Mourão, meu amigo particular, o que o policial precisa, não precisa nem de apoio da força máxima. O policial, se você vira a presença, você vai estar garantido. Você, por exemplo, vamos supor que você faça uma matéria e dê algo errado. Você responde por aquilo e pode ser safado, se desculpando, será o que for. O policial não tem como pedir desculpa de quando um tiro disparado. Ele não pode, ao acabar a operação, que ele estará com uma arma dada pelo Estado, cumprindo a missão do Estado. Inclusive, se não cumprir, ele está em curso de um crime.